Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim visitar a minha mãe, Jurema. Fala oi com o pessoal. Oi, aqui quem fala é Juju. Então, eu tô na casa da minha mãe e eu vou mostrar pra vocês o quintal da minha mãe. As plantinhas dela que ela gosta de cuidar, com muito carinho. Isso, são minhas filhas. Tudo muito lindo. Gosto muito. Então, mas antes de eu começar a mostrar o quintal com a mamãe pra vocês, já se inscreve no canal e deixa um joinha, tá? Tô aguardando vocês se inscreverem lá. Já se inscreveram? Então tá, agora a gente vai começar com o tu. Mostra, mãe, as florzinhas. Ah, minha filha, aqui é a frente da casa, Verônica. Aqui é a frente da casa, né? Que você tá vendo, né? Olha aqui, essas margaridas aqui, tá pequenininha, miudinha. Inclusive, eu nem ia plantar aqui, né? Porque o sol muito quente. Na época o sol tava quente demais. Então, essa margarida não vai sobressair, né? Mas elas tão bonitas. Foi a primeira que saiu as florzinhas. Olha aí. Linda, né? É, plantei por último e foi a primeira, né? Que saiu as florzinhas. Tá muito linda. Aqui... Não tá linda? Tá linda. Tá linda. Tá. Isso aqui é uma boa noite, porque eu gosto muito de plantar boa noite. Gosto mesmo. Hoje mesmo já plantei algumaszinhas ali já. É linda. Trouxe da cadavezinha já plantei. Pra você diferenciar mais. Aham, tá bem linda. É. Agora tem que... Essa planta aqui, que ela é muito bonita também. Olha a cor dela, ó. É cor de abóbora, né? É vermelha mesmo. Ela é linda, é diferente. É, é diferente, né? Nossa. Ela é linda. É, é verdade. É. Muito linda. Aí tem essa planta aqui também, que eu gosto também, né? A brasileirinha, que no sol ela fica amarela, né? E na sombra ela fica verde. Entendi. Fica verdinha, é. Mas no sol ela fica amarelinha. Aí tem esses daqui, que são meus telãs. Que é meus temperos. Ah, a senhora gosta, né? É, meus temperos. Ano passado eu fiz uma horta. E deu muita couve. Ai, alfavaca. E aí tem o favaca, entendeu? Ai, adoro a favaca aqui, gente. Pra temperar carne, né? Muito bom, né? Dá um gostinho, né? Uma delícia. Dá um gostinho. É um cheiro maravilhoso. É, é. Inclusive, né? Fica uma delícia. Agora, essa aqui também é brasileirinha também, mas é outro tipo, né? Ah, essa aqui também. É, é diferente. Tem aqui também essa planta aqui. Aquela ali, olha só. Cresceu muito também. Com uma mudinha pequenininha que eu plantei ali. A plantei tem uma lata. Olha lá. Tá vendo? Tá tendo uma lata. Nossa, cresceu muito. Aí ela cresceu. Que é um gigante. Sim. Né? Aí tem essas plantas aqui também, olha só. Isso aqui enche, menina. Sabe como é que enche? Que linda. Tá vendo? As roxinhas. As florzinhas, as florzinhas. Nossa, ficou bonita, né? Tem essa, que linda também. É, é. Verdade. Então, aqui ó. Essa daqui também, essa aqui é vermelha. E essa. Ó. Tá vendo? Ó. Olha que lindo. Gosto muito. Ah, falou que é frô, mas é comigo mesmo. Né? A senhora gosta muito de plantar, né? Gosto, gosto demais. É, é. Como que eu gosto? Ó só. Plantei coquinho. É um coquinho. Coquinho que eu trouxe. Botei numa latinha, né? Criou uma pessoa mudinha. Aí, como é que tá? Tá enorme. Tá enorme, né? Tá lindo. Tem essa planta aqui também, que ela dá flor. Ela tá nova. Ela tá novinha. Mas ela dá uma flor vermelha. Entendi. Agora lá dentro, Sara, tem mais plantas? Tem, tem. Agora nós vamos lá pra dentro. Nós vamos lá pra dentro? Quasei lá dentro. Como é que é? Aqui em casa é um verdadeiro horto. A casa da mamãe é uma delícia. Gosto muito, gosto muito, gosto muito. E quem é que cuida de tudo, mãe? De todas as plantas. Ah, eu cuido. Meu marido cuida também. Eu molho. Quando eu saio, eu não me preocupo, porque ele molha, ele cuida, não molha demais. Porque a planta tem planta que não precisa molhar demais, né? Isso. Então, aqui, tem essa daqui também, né? Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Sim. A brasileirinha. Aquela ali é diferente. É cada uma diferente. De um jeito. Você pode ver que é diferente, olha. Tá vendo? Tem um jeito. São tudo diferentes. Aqui tá esse pé de coqueira que eu gosto de deixar aqui na varanda. Tá bonito ele, né, mãe? Né? Então, aí. Tá lindo ele. É. Minhas filhas. Minhas são mambaia. Minhas são mambaia. Aqui, ó. Minhas são mambaia de rico. Tão lindas, né? Aqui, olha. Ali é que elas estão, ó. Ó. É samambaia chorona que o pessoal fala? Não. Não, essa não é chorona, não. Mas tem pessoas que pensam que é chorona. Já me perguntaram se é chorona. Não, não é chorona, não. Tem essa planta aqui, que eu não sei o nome, né? Mas muitos sabem, né? Mas eu... Tem planta que eu não sei o nome. Aqui, tem a saizinha aqui, ó. Tem umas florzinhas roxas. Eu trouxe uma florzinha amena. Olha aqui, ó. Tá linda. Tá linda. Vendo? Diferente, né? É. Olha que linda. E ela desinche meio amena. Ela desinche meio de frouxo. Tem essas aqui, liro da zineirinha, diferente. As três são diferentes, ó. Pode ver. Cada um é o tipo. A de lá de uma cor. Essas aqui, né? Uhum. São diferentes. É. Cuidado aí. Essa daqui é a minha lá da frente. Mas você vê que ela tá mais bonita que o lado da frente. É. Tá mais bonita, né? É. Tá mais bonita. Tem aqui também. Vamos lá na varanda lá em cima. Ah, o liro da paz. Ah, o liro da paz. Ah, não pode esquecer do liro da paz. Já ia esquecendo. Olha só. Já tá cheio de botão já arredando as flores, né? Uhum. São lindas elas. Ah, tá vendo? E o liro da paz não gosta de muito sol. Não, não. O liro da paz não gosta de sol. Elas gostam mais de sombra. Olha só. Olha só. Tá linda, é. Tá lindona aqui. Tá vendo? Olha só. Botei num vaso grande. Que quanto mais grande o vaso, mais ela enche. Entendeu? Entendi. Mais ela enche. Aí você fez a cobertura aqui, ó. Que é pra dar sombra. Pra dar sombra. Pra proteger, né? Pra proteger, né? Do sol. Aí essa mambaia, pendurei elas todinhas aqui embaixo também. Porque elas gostavam muito daqui. É fresquinho, né? É porque é fresco, né? É. Porque a planta agora é um lugar fresco mesmo. Aí essa planta aqui também. Olha só as florzinhas aqui, ó. Tá vendo? Aham. Ela agora tá caindo as florzinhas dela. Né? Agora vamos lá pros fundos. Vamos lá, mãe. Olha aqui. Meu antulho. Olha aqui meus antulho. Ó. Esse aqui é do roxo. Olha, ela furou. Ó. Tá vendo? É roxo. Tá vendo? Essa aqui é a vermelha. Aqui. Essa aqui é da vermelha. Tá vendo? Ela são vermelhinhas. Tá muito lindas. Gostou? Passa aqui. Passa aqui. Essa planta aqui, eu trouxe da Caio de Ivônica. Muito tempo. Nossa. O dia é pequenininha. Olha como é que ela tá grande. Já cortei ela. Dizem que quanto eu podo ela, quanto mais a gente poda, mais ela enche. Uhum. Né? Aí outro livro. Livro da Paz. Aqui. Essa aqui eu deixei aqui em cima. Ó. Agora, essa aqui é a café de salão. Tá vendo? Como é que ela tá? Ela tá bonita, né? Tá verdinha, né? Tá linda ela. Né? Aí essa aqui é um túlio branco. Tá difícil. Ó. Um túlio branco. Já tá funcionando as flores já. Tá vendo? As florzinhas dela. Aqui. Ó. Tá linda. Olha aqui. Essa daqui enche. Verônica. Olha aqui. Como é que ela enche? Tá vendo? Olha só. Essas são muito lindas. Tudo bem. Todo mundo impede. Muda dela. Ela é muito sem vergonha. Pega à toa. Né? Essas aqui. Essas aqui. É aquelas. É. Como é que se chama? É violeta. Violeta. E a senhora planta elas como? Isso. Eu tiro os talozinhos dela. Que é as folhinhas. Aí. Pranto. Aí já dá, né? As mudinhas. Essa aqui é da roxinha. Aqui, ó. Tá vendo? É. Aqui. Roxinha. Uhum. Tá linda ela. Uhum. Agora essa daqui. A senhora dá flor também. Essa aqui dá flor também. Ah, dá flor? Nunca tinha visto flor dela. Dá flor. Dá. Dá. Agora essa daqui é rosa de... É. Rosa do deserto. Rosa do deserto. É. Rosa do deserto. Rosa do deserto. Rosa do deserto. Essa daqui. Eu comprei agora. Essa semana. Comprei ontem. Lá em Friburgo. Lá em Friburgo. Ah, tá. Ela cresce muito. Ela cresce uma batatona, menina. É mesmo? Uhum. Aí tem que tirar... Não gosta de água, não. Ela não gosta de água. O rapaz que me vendeu, falou assim, olha, a senhora não coloca água nela, não. Ela é igual um cacto. Ah, tá. Entendeu? Ela já chora uma água. Aqui, ó. Essa daqui é... Né? Como é? As aleias. As aleias. As aleias. As aleias. Linda essa. Aí vou comprar um vaso maior pra colocar ela. Olha só. Coisa linda que tá ali. E a bigonha. É. Olha aí. Olha aí. Tá linda. E eu tenho branca também, tchau. Tenho branca também. Né? Olha só como é que tá. Tá saindo as flores agora. Agora, agora que ela tá começando a botar os botãozinhos. Aí, Gera, antes daqui eu comprei lá em Friburgo. É. Essa é o quê? Isso aqui é o quê? Bromélia. Bromélia. Ah. Tá linda a bromélia. É diferente. É. Muita gente não ama. Nunca tinha visto dessa cor. É. Aí eu ficava admirado, né? Né? Porque nunca viu dessa bromélia. Já vê de outro tipo. Mas dessas daqui ninguém nunca viu. Tá muito linda. Tá vendo? Diferente, né? Sim. Diferente mesmo. Agora, essa aqui é pimenta, menina. Olha só. Deu de moça. Deu de moça. Ali. Comprida, né? Olha aí. Tá vendo? Daqui a pouco ela tá madurinha. Tá linda. É. Tá lindona, né? Então. Essa aqui é avenca. Que eu faço plantar. Mudo de avenca. Quase ninguém vê. Mas nem avenca. É verdade. Não, ninguém vê. Mas muito, né? É. Essa daqui eu comprei também. Foi telecípio que me deu de presente. Agora, essa aqui é copo de leite. Ah. Essa tá linda. Comprei lá em Friburgo. Só foi lá em Friburgo. Foi. Fui em Friburgo. Ih, foi uma maravilha. Gostou de lá? Ih, adorei. Queria ter comprado as plantas todas. Ah, se tivesse pra trazer. Se tivesse com um carro, trazia a camionete, né? É a camionete. Botava na carroceria e trazia logo. Mas, né? Carregando na mão, fica difícil, né? É. A gente vai voltar lá. Mas o que eu pude trazer, eu trouxe, né? Deixa eu mostrar. Foi a primeira coisa que eu comprei. Tá lindão, olha. Uhum. Então. Agora eu vou comprar um vaso maior pra colocar elas. 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 Tem um termudinho aqui, ali. Ó. Tem um termudinho ali, ó. Ó, ó. Aí eu vou voltar lá em Friburgo pra gente comprar. Uhum. Né? Aqui, ó. Essa aqui é uma brasileirinha. Como é que tá isso aqui? Vou enfeitar ela pro Natal. Lindão. Aí pedi a Lecí pra dar uma poda nela, pra ela ficar toda por igual, né? Uhum. Aí vou enfeitar ela pro Natal. E quais são as plantas que a senhora mais gosta, assim, que a senhora tem mais xodó? Ah, e a brasileirinha e os corqueros. Mas a senhora tem tanto brasileirinha, tem tanto corqueria. Ah, mas eu gosto. Ah, eu gosto mesmo. Ah, não tô comigo com esse negócio, não. Aí ali tem mais xodó. É, aqui a piscina. Uhum. Um cantinho de lazer. É, aqui é o cantinho de lazer. Tem essa aqui. É. É. É bromélia. Esse é o tipo de bromélia. Aí a senhora tem... Tem essa aqui, chifre de piado. Aham. É muito difícil de ver também. Entendeu? Uhum. Uhum. Como é que é o nome daquelas que estão lá grudadas na... A zaleia. Não, não. Lá na... Aquela... É zaleia. É orquídea. É orquídea. Vamos lá, mostrar as orquídeas. Ah, orquídea. Eu acho que... Olha só como está bonito isso aqui, olha. Olha, está vendo? Está lindo, né? Isso aqui está rosa, vermelha. Aqui. Isso aqui é dólar. Ah! É dólar. É. Está vendo como está... Está lindo, né? Olha lá. Minha avenha, como é que está? Olha lá. A bacia está cheia. O carrinho aqui. É, o carrinho está cheio. Aqui, olha. Está vendo? Esse aqui é outro tipo de planta, Verônica. É diferente, olha. Está vendo? Está lindo, né? Assim por cima, né? Uhum. Né? Essa daqui, olha, tira. Ela pega de galho. Você corta assim, olha. Tira um galho desse aqui, olha. E planta. E ela dá. E brota. Brota tudinho aqui, olha. Olha como está cheio aqui no cantinho aqui. A roxinha e a verde. Uhum. Né? Essas folhagens aqui são antigas, Verna. Olha as folhagens. Olha, está vendo como é que está? Está linda, não está? Está linda. É. Agora, essas plantas aqui, Verônica, saiu aqui no quintal. Não sei de onde veio. Não sei se é passarinho que joga. Eu estou achando que é passarinho que joga. Ela dá um pendão vermelho. Uma coisa linda, 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 linda. Aí ela, olha aqui. Olha, olha. Ela sai espalhando que você não sabe como que ela espalha. Entendi. Entendeu? Olha aqui. Olha lá. Olha como é que sai o pulsão ali, olha. É verdade. Uma montoeira, minha filha. Olha só como está. Está vendo? E ela é linda. Essa aqui eu trouxe lá que é da sogra da Andressa. Ela dá um picado de rio. Vai lá. Como é que está bonito lá, está vendo? Está lindo, está vendo? É orquídea, não é? Olha como é que está. Está linda. Não é? Uma pena que acaba rápido, não é? É. Mas vale a pena, não é, menina? Está com florzinha. Essa aqui é a bananeira, daquela que dá cacho. Bananeira de jardim. Ela dá um cacho. Agora isso aqui, é comigo ninguém pôde diferente. Cadê? Vai. Vai diferente aqui. Ela é diferente. Olha só, está vendo? Ela é bem diferente. A vizinha que me deu, ela é bem diferente. É? Olha só. Olha o livro da paz do pequeno. Esse aqui é o livro da paz do pequeno. É, tem da grande, tem da pequena e tem mirim, né? Que é pequenininha, bem pequenininha. Lindo, né? Está tudo lindo. As plantas da mamãe são lindas. Olha como é que está aqui. Essa daqui é de Natal. Só não sei o nome, esqueci o nome dessa planta aqui. Entendeu? Entendi. Eu esqueci. Olha aqui, olha. Essas folhagens, né? Folhagens, essa é diferente, olha. Está vendo? Olha, essa é diferente. Então, gente, esse foi o turno quintal da mamãe. É porque tem muita planta. Se a gente for mostrar tudo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Porque o quintal é muito grande. Então, olha, esse é um pedacinho do quintal das plantinhas da mamãe. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.